Boas vindas ao combate de Demacia, queridos fãs de jogos, este é o Raio X e a minha maneira de estudar League of Legends, sou o Ogro, analista e comentarista de eSports com 3 anos de experiência e este é o meu jogo no Clash de NAR. Então nós jogamos o Clash, nós temos uma equipe com um platina, dois ouros, um prata e um bronze, eu estou jogando top, eu joguei top todas as partidas, eu joguei principalmente, eu joguei duas ou três partidas de ordem, eu joguei de NAR, eu joguei uma partida de Cassiopeia, top. E eu queria dar uma olhada nessa partida, foi uma partida na qual eu tive muito impacto no mid-late game, mas eu quero dar uma outra olhada, uma olhada mais a fundo, porque o NAR é um personagem que eu amo muito, é um personagem mega carismático, porém é um personagem que é mecanicamente difícil pra mim, eu sou iniciante no League of Legends, vocês sabem, e como iniciante, eu já fiz um vídeo sobre isso, é interessante que você pegue um personagem que seja mecanicamente simples, pra você não se complicar com todas as análises de possibilidades do seu próprio personagem, frente a todas as outras análises e atenções que você precisa ter no game. Então, o NAR é um personagem que tem duas formas, vocês já conhecem, ele constrói fúria à medida que vai usando as habilidades e atacando, e ele tem uma segunda forma chamada Mega NAR, que tem outras habilidades, é possivelmente, na verdade, argumentavelmente, o personagem mais poderoso do jogo, considerando aí a sua escala de armadura, de defesa mágica, de life e de dano, tá? Eu tenho uma lane aqui contra o Darius, as minhas runas são as runas padrão do Blitz, que eu não gosto muito hoje em dia, eu joguei outros jogos de NAR depois e vi que agilidade nos pés não é tão interessante assim, atualmente eu diria que o Conquistador acaba tendo um impacto melhor no jogo, tanto no mid quanto no late game, na fase de rotas nem tanto, aí argumentavelmente agilidade nos pés é interessante, mas tem uma outra runa que também é bem legal, que é o pressione o ataque. NAR contra Darius é uma lane interessante para o NAR, é uma lane que por você ser range de o Darius ser um campeão corpo a corpo, você tem a possibilidade do poke, das cutucadas, você tem a possibilidade de adicionar pressão através dos seus golpes. Eu não sou um cara brilhante de NAR, já falei aí o porquê de olhar esse vídeo e talvez considerar não jogar muito mais de NAR, uma das razões é justamente que eu não consigo colocar toda essa pressão, que eu não consigo ter uma lane em fase boa, não consigo desfrutar do máximo do campeão, do Mega NAR ou do Mini NAR, dessa forma, mesmo sabendo que eu não consigo tirar o melhor do personagem, eu decidi jogar de NAR, mas decidi jogar de NAR de uma maneira safe. O Darius, todos vocês sabem que é considerado o rei do top, é um dos campeões mais duros de se trocar contra, praticamente nenhum campeão corpo a corpo, salve aí uma fiora boa, talvez um Kled consiga bater de frente com o Darius, então eu escolhi apenas jogar um pouco safe, evitar esses puxões, o NAR tem essa vantagem de justamente poder usar o Ezinho e a mobilidade para sair fora, mas vejam a quantidade de desvantagem que eu tomei, pensei que ia ser abatido aqui, vejam também que o Darius, sabendo que não é interessante ele simplesmente frisar a lane e focar no farm, ele pode ganhar essa lane, ele usa as habilidades para empurrar, o famoso chove, empurrar toda a onda de minions para debaixo da minha torre. O NAR não é um personagem que farma muito bem debaixo da torre, faltam habilidades em área, falta dano, o dano do NAR não é nada brilhante no começo do jogo, 77 é um dano apenas ok, ele tem bastante dano no W, mas para esse dano procar você precisa de 3 hits. Então tá aí o panorama do jogo, o nosso Call Leader aqui é o Trash, que é o Inf, o Inf é main support, é o nosso jogador platina, ironicamente o nosso platina, geralmente você quer o jogador de mais rielo carregando o jogo, mas não, ele é o nosso suporte, estava jogando de jungle em outras partidas, mas nessa partida ele deu caos muito boas, e sobretudo eu no top, tenho dificuldade de saber quando usar o meu TP para ajudar nos objetivos, principalmente o objetivo do dragão, os objetivos que envolvem as rotas inferiores e objetivos de torre. Enfim, já usei o meu TP, mas eu usei o meu TP de uma forma completamente reativa, porque eu tomei um pau na lane, o Darius conseguiu me puxar, o NAR não é nada tanque no começo do jogo, sobretudo o mini NAR não é especificamente um tanque, aqui eu estou tentando abusar um pouquinho, eu tenho a lane a meu favor, mas tipo o Darius não está nem aí para essa onda de magos, ele simplesmente não se incomoda nem um pouquinho com esse dano da rota. Ward no meio do rio, como eu estou do lado azul não tem perigo do jungler usar essa brush para aproximar a top lane, então eu estou tranquilo com uma ward ali no meio do rio, vindo da porta do ar alto até o começo da brush, dá para ver com bastante antecedência o jungler adversário. Aqui a gente está com foggy for do time azul, porque eu estou vendo o time azul, a gente está vendo somente minha câmera, o Darius, como estava chovando a lane, empurrando, desceu para o rio. Eu sempre pingando, quando o meu companheiro de rota está missing, está faltando, e agora 57, 55 segundos para o que? Dragão? Não, o dragão está spawnado. Aí era questão de fazer um tracking legal e tentar levar esse primeiro dragão. O primeiro dragão é bem duro de ser levado se for feito muito cedo no jogo, a não ser que a vantagem seja muito gritante, e eu já gastei o meu TP. Então o meu TP foi para aquele BTP, o famoso BTP, você precisa ir para a base, comprar alguma coisa, não foi por conta de itens, aqui o Darius está tentando agressivar um pouquinho mais, e aí era aquela coisa que eu falei para vocês, eu prefiro jogar safe, vocês podem ver que eu não estou dando muito pouco no Darius, eu estou focando mais em tentar farmar, em tentar empurrar a lane um pouquinho, não estou focando tantos bumerangues nos minions, e aqui a gente teve uma luta no bot que não foi tão interessante. O Talon conseguiu pegar a double kill, esse dragão muito provavelmente é deles, o Toscano que é o jogador bronze da nossa equipe, que está como jungler, e o jungler vocês sabem do impacto que tem na partida, trazendo a iniciativa, trazendo toda a possibilidade de chamar os primeiros objetivos, de colocar essa ação no mapa, de ter prioridade, enfim. Foi dito para o Toscano, o Toscano só farma, e quando você tiver seis aí você consegue começar a agancar, não se precipita, não se sinta pressionado, o Toscano era a primeira vez dele aí numa partida competitiva de clash, estava um pouco nervoso, então a gente teve essa atitude com ele, joga aí, ok, essa puxada foi meio estranha, e vocês vejam que mesmo com o Meganari eu não quis ficar trocando pancada com o Darius. Acho que é uma atitude tranquila, é algo que eu poderia ter feito, talvez eu pudesse ter puxado essa lane mais, hein? Acho que eu devia ter batido mais de graça nos minions, para acumular tanto fúria, né, olha só, e fazer o famoso freeze, né, porque dessa forma que a onda de minions está setada, ela vai obviamente correr para a minha tour. É uma das coisas que enquanto laner a galera do LoL precisa aprender a fazer, eu preciso aprender a fazer melhor, então eu poderia, já que o Darius está batendo na onda de minions, deliberadamente para empurrar em direção a minha torre, eu devia bater também, eu devia acumular mais fúria, virar mais o Meganari, o Meganari sim tem habilidades em área, para justamente descontar essa possibilidade de push, o meu time agora está dando uma setada em volta do dragão, o time adversário teve a possibilidade, né, eu não tive certeza, mas o Shinzau, deixa eu ver se o Shinzau morreu aqui, opa, neutralizado, apertei tab, aí caguei tudo, o Shinzau está cobrindo para o Darius, o Darius desceu e o Toscano conseguiu um bom pick nele, o Shinzau levou o abate, está certo, então eles não se estenderam muito, até porque não tinha como, meu TP ainda está em 1 minuto, mas essa situação aqui é interessante, levar uma barricada logo no começo, eu tenho Demolir, ok, barricadinha minha, e talvez eu considere agora dar um Bzinho, porque eu estou com Deneiros, estou com 1.700 de Deneiros, consigo começar a buildar em direção a um cutelo negro, nessa partida interessante, corta cura, o Shinzau se cura cada terceiro ataque, o Darius se cura com o Q, acho que nem tanto, nem tanto, às vezes o NAR, no começo da partida, em relação a campeões que se curam muito, faz carrasco ruchado, para ter alguma vantagem na lane, aqui não foi o caso, enfim, não me sinto confortável ainda com o NAR, apesar de ser um personagem que, sei lá, se fosse mecanicamente mais simples de jogar, seria o meu meio, eu jogaria toda a partida, porque eu me divirto demais, com esse molequinho aqui, com esse rapazinho, extremamente, como eu já falei, carismático, divertido, os emotes, as animações, o conceito, de um Yordle pré-histórico, que vira um bichão assustador, que tem um temperamento difícil, ele entra em fúria, parece muito um pouco daqueles animes, que a gente assiste desde criança, Dragon Ball e etc, onde o Sayajin, quando ele se enfurece, ele assume de uma outra forma, e fica muito mais poderoso, está tendo rotação em direção ao mid, o Darius desceu, então eu tenho que aproveitar, essa oportunidade, para puxar de graça, além, e punir um pouco essa rotação, eu dei os pings, eu avisei o meu time, tanto que a gente tinha visão no Rio, e a gente viu o posicionamento, o time recuou, enquanto eu tinha toda, a iniciativa no top, para levar embora, essa onda de minions, e socar a torre, e tirar mais barricado, e tirar mais vantagem disso, até o momento, eu não tive uma lane face boa, se você olhar o farm do Darius, vou colocar aqui para vocês, bonitinho, organizado, sempre me xingam na live, quando eu esqueço de organizar aqui, o Darius é mais eficiente em farm, o Darius está com 2 kills, eu estou com 0,0,0, e eu dei um B cedo, para me livrar daquele, daquele primeiro, entre aspas, poke, não foi nem um poke, foi uma puxada, que tirou 80% do meu line, então, é uma das dificuldades, que eu tenho com o NAR, eu não sei, se vocês passam, pela mesma dificuldade, se vocês passarem, pela mesma dificuldade, em relação a lane face, coloquem nos comentários, você pode ver, que o, que o Darius, tem essa possibilidade, aí, de fechar o gap, né, e aquele tomorrit da torre, aí, foi, eu estava bem tranquilo, embaixo da torre, eu sabia, que se ele estendesse, ali, o abate era meu, e agora, ele vai ter que voltar, para a base, ele não consegue mais, trocar comigo, se bem, que ele está com, o Poção Corruptor, tá, lembrem sempre, de clicar, no personagem adversário, eu tenho feito isso, e preciso fazer mais, as vezes, o personagem, volta com o TP, para a lane, ou faz um B, e eu me esqueço, de checar os itens, que ele traz, de novo, mas, aqui, a vantagem é minha, é tranquilo, eu não sei, se eu agressivo, nessa situação, mesmo o Darius, com o meio life, eu estou inseguro, mesmo eu tendo forma, de Mega NAR, eu estou inseguro, para vocês verem, tanto a insegurança, que eu tenho com o meu campeão, quanto o respeito, que eu tenho pelo campeão Darius, que eu sei, que é forte, para caramba, então, estou fazendo o meu, estou farmando, ele está farmando, mas, eu sei que, o NAR, ele é um deletador, de tanto, por conta do seu W, por conta das condições, dele destacar, a passiva, e talvez, outras runas, não agilidade nos pés, mas, pressione o ataque, comba muito bem, com o W do NAR, algumas, algumas, habilidades, alguns itens, o dente de Nashor, comba com o dente do, com o W do NAR, né, e agora que o NAR, foi buffado, em relação a AP, o dente de Nashor, ele se tornou um item, ok, para se fazer, quando a ideia, é deletar tanques, porque, ele põe dano AP, no seu ataque, ele buffa, o proc do W, ele é adicionado, em relação a dano, na sua forma, de Mega NAR, no seu R, e, o ataque speed, te ajuda, a virar Mega NAR, mais rápido, então, o dente de Nashor, ele é, viável, não é o item troll, né, outro dia, eu fiz, jogando na live, o pessoal falou assim, ah, está trolando, e tem troca, não é o caso, ok, como a, onda de minions, estava, extremamente puxada, em direção ao Darius, eu resolvi vir, para o, para o rio, essa rotacionada, para o rio, é legal, para você distribuir visão, ou negar visão, que foi o que eu fiz, para você ver, se tem aquele frutapão, aquele melãozinho, lá de, de recuperar life, e no caso, eu peguei o Aronguejo, o meu jungler, estava no bot, o Aronguejo é um campo, que ele é, um campo em disputa, né, o jungler não pode virar para você, e falar assim, ei, você está matando o meu Aronguejo, não, o Aronguejo pode ser seu, pode ser do jungler adversário, então, é, além de ser um campo, que dá muito gol de XP, ver, a gente tem essa visãozinha aí, no meio do rio, que está bem interessante, devido às rotações do Darius, a minha, a minha quantidade de farm, ela aumentou um pouquinho, e aqui eu tenho uma situação difícil, talvez eu flash, para evitar, a agressão do Darius, você pode ver que ele vem, sem nenhuma preocupação, erra as habilidades, agora vai tomar um pouquinho, né, de punição, por ser tão, tão cocky, né, tão agressivo, tão, arrogante, mas o Darius é um personagem que faz isso, eu esperava que pudesse ser um pouco mais, efetivo contra o Darius, esse NAR, pudesse ser um pouco mais efetivo, contra o Darius, é, como eu falei com vocês, ainda não estou acostumado, joguei poucas matchups com, com o NAR, NAR é mecanicamente, é, complicado, o Darius está de pressão no ataque, curioso, né, se esse NAR, se esse Darius estivesse com uma runa, que é comum, que é, aquela runa de feitiçaria de, de, de speed, de movement speed, a da asinha, qual que era o nome dela, esqueci, se ele estivesse de runa de asinha, eu estava muito ferrado nessa partida, porque se ele me acertasse o puxão, era aquilo, não tem como eu sair nem com E, ele fica tão rápido, por 4 segundos, né, se ele estivesse com ghost, talvez, né, então, algumas considerações aí, que o Darius, do Sr. Foxy, poderia ter feito, aqui, a minha ward é feita por dentro da selva, já que eu não queria rotacionar diretamente, pra, putz, isso aqui é kill? Não, os caras saíram, eu não queria rotacionar diretamente pelo rio, justamente pelo risco de, de dar de frente ali, com o jungler, putz, por pouco agora, não conseguiram abate, pra cima de mim, e eles estão pingando Arauto, Arauto do Vale, eu dei um beijo, aí é o negócio que eu precisava fazer, que agora é com o Telo Negro, e, é o primeiro powerspike do NAR, o NAR fica muito bom, de com o Telo Negro, é, ainda estou 25 de farm atrás, do, do Darius, e isso é o Ogro jogando atrás, o tempo inteiro, é um NAR, que não é legal, né, se você está perdendo, a sua lane, em farm, você tem que procurar, você tem que ter uma autocrítica, você tem que pensar, cara, o que eu posso fazer, para melhorar, né, eu acho que, o grande problema, do jogador do LoL, é achar, e aí, o meu time, vem, dá um, um cablau, no, na lane, eu fui ali, dei dois tercos só, e peguei o kill, eles vieram, vieram, cauterar o Arauto do Vale, né, na verdade, o Inf deu a ca, falou assim, eles vão Arauto, o pessoal estava ali de bobeira, o Darius desceu para dar cover, e acabou, me cedendo o dinheirinho, o grande problema, do jogador do League of Legends, é achar, que tudo é culpa, do outro, né, do adversário, é achar, ah, o meu bot fidou, então, eu não consegui a vitória, ah, tinha um suporte, mequetrefe, no outro jogo, e não, sabe, eu penso, um pouco do oposto, que você tem que fazer, um bom trabalho, independente, se você tiver, é um time ruim, sabe, e aqui começa, o meu despontar no jogo, conseguimos, a partir da neutralização do Arauto, neutralização não, porque eles pegaram, é, neutralização do Darius, e, e a levada da torre, agora, já temos aí, mais 1400 de gold, e eu começo a fazer, a botinha, de, é, resistência mágica, por conta da tenacidade, e começo a comprar os itens, pro, mar congelado, mar congelado, mano do item, pode crer, então, caras, vocês tem que se criticar, sabe, eu jogo com outros personagens top, por exemplo, o Orne, o Orne tem um, um clear wave, bem interessante, e aqui eu larguei o Darius, lá em cima, porque eu sabia, que a gente ia ter briga no bot, se o Darius, fica lá, tudo bem, ele bate na torre, mas a gente luta, quatro contra cinco, e principalmente, sem, o Darius, que é um bife tão forte, que é um bichão tão necessário, pra que esse time ganhe, não só a briga, mas o dragão também, então, aqui a gente sofreu um abate, fez um abate, o dragão é nosso, mas agora vem o Darius, tá vindo putaço, tá vindo muito puto, a gente ainda tem condições de brigar, eu não virei mega nara ainda, o Enf errou o Hulk, o Darius errou o Hulk também, e aí, o Kite Back, tranquilinho, e agora é minha hora de brilhar, joga todo mundo na parede, stunzinho pra cima do Darius, já não tem Darius, dragão nosso, porque esse talo não tem a mínima condição de brigar, vai ficar surfando na parede apenas, tiramos a Ward, tranquilinho, tranquilinho, beleza, e aí, beleza, a gente cedeu a torre do top, de propósito, pra garantir uma posição melhor, no dragão, infelizmente, eu não cheguei tão rápido no dragão, então, o meu timing ainda não tá legal, eu preciso ficar de olho no relógio, pra chegar, sei lá, 10 segundos adiantado, sabe, se eu tivesse chegado 10 segundos antes, possivelmente, a gente tivesse tido uma melhor briga, a gente tivesse evitado o primeiro abate, o Darius ainda estaria batendo na torre do top, e aí sim, seria efetivo esse, esse give, né, esse give away, esse give up da torre, pra, em função da briga, no bot e no dragão, né, então, é, essa é a hora de criticar, né, a hora da própria análise, é a hora de falar assim, putz, velho, eu não pus pressão na lane, mesmo sendo o personagem ranged, que dá muito dano, em tanque, tudo bem, Darius é um tanque assustador, né, é um colosso que, que não é mole, não, aqui eu, eu tenho todas as condições do mundo, pra ficar, evitando com que ele me bata, né, movimentação, usei a ult, joguei ele na parede, deixo ele lento, stun, ele continua dando chase, né, ok, foi um abate, aí vem o Toscano, vem o Katakamuri, vem o time inteiro, vai ser cobrado, tranquilaço, tranquilaço, então, aquele, aquele overestende bem louco, né, aquele overestende bem louco, mas que também mostra a força do Darius, se ele quiser me matar, ele vai me matar, não importa se eu usar, na habilidade de movimento, etc. Tá, 124 de farm, o meu time, poderia estar um pouco melhor em farm também, né, vocês viram que eu tive, uma lane face que não foi o ideal, então vejam que o time adversário está com mais kills e com mais farm, a Zaya com 150, o Talon com 135, e o Darius com 148, né, a nossa MF que é o DBS está com 120, 123, o Silas que é o mid está com 138, e eu estou com 124, vamos colocar aí entre 10 e 20% a menos de farm de dinheiro em termos de desempenho econômico, já não é tão legal, e aí a gente falando, voltando naquela discussão sobre, que nós temos que ter uma autoavaliação, uma autocrítica legal do nosso jogo, é importante que a gente compare o desempenho que temos com diferentes campeões, porque diferentes campeões tem diferentes mecânicas, tem diferentes formas de lidar com o jogo, eu sei que o meu potencial de farm com o Warne é gigantesco, e não é porque o Warne melhora os próprios itens, é porque o Warne tem o Q, o W, para limpar onda de Minion, daqui um cerco na torre do meio, a gente já está com bastante prioridade, bastante tranquilo, o Darius a gente viu que estava no topo, e agora o Catagulli dando aquele chasezinho gostoso no Talon, talvez a gente consiga, aí eu vou e jogo o Darius na parede, porque ele mete medo realmente, ok, conseguimos mais um kill, aí o Talon foi completamente na Disney, e aqui eu seguro o Darius um pouquinho, para que a gente consiga mais um kill, o Coscano consegue, aqui o jogo já está bem igualado em termos de dinheiro, você vê que o time adversário ainda tem, em 5.4 tem ali uns 800 de gol de a mais, agora a torre caiu, já iguala menos de 500, e o jogo começa a virar um pouquinho, porque a nossa teamfight está um pouco melhor, a gente está um pouco mais coordenado, o Catagulli fez muito bem, antes da torre cair, já se adiantar, já se posicionar ofensivamente, acertar as correntes no Talon, para que a gente começasse uma briga, sendo que o Darius estava no meio da jungle, e que a rotação do restante do time adversário não tinha chegado ainda, é interessante, até o momento eu não fiz nada de mais, eu sou um bot na partida, eu sou um cone, estou 2 barra 1, estou fechando meus itens, estou farmando, ok, ok. Para dar uma dica, o Blitz, o aplicativo do Blitz, ele tem uma opção, que quando você aperta Tab, você consegue ver o seu farm, em relação, a média de farm, de jogadores, de tal elo, tá, então, eu seto meu, para elo diamante, e nessa partida, eu estava bem abaixo, quando eu jogo de Orne, quando eu jogo de Cassiopeia, quando eu jogo de outros campeões, Renekton, né, com Tiamate, que farma muito mais rápido, empurra Wave mais rápido, eu consigo ficar, pau a pau, com nível ouro, com nível diamante, então, mais uma crítica, não estou sendo eficiente, farmando, não fui eficiente, pressionando minha lane, talvez, não devesse ser, né, coloque nos comentários, se realmente, contra o Darius, o NAR precisa jogar recuado, eu acredito que não recuado, mas cauteloso, né, o fato, de eu ter jogado um pouco mais, para o meu lado do Rio, é interessante, do ponto de vista de, evitar ser gancado, apesar de que o Xin Zhao dele, estava jogando completamente, para o bot, e agora, veio o meu TP, eu estava guardando o meu TP, para a hora do dragão, eu perguntei, se era a hora de dar TP, aqui já dá uma pedrada, no nosso querido Pyke, um grande abraço, eu empurrei, o Talon invisível, na pedra, foi muito sem querer, eu pulei na zaia, eu queria dar o stun na zaia, jogar ela na pedra, e eu acabei empurrando, o Talon, que estava invisível, virou aqui um pão com bosta, aqui ó, uma mortadela amassada, aqui, e eu consegui pegar, três abates dessa briga, três abates, né, então, mais uma vez, se eu estivesse no top, enquanto tem dragão, já seria um erro iniciante, se eu não tivesse TP, seria, cinco vezes mais errado, e, eu cheguei um pouquinho atrasado na briga, consegui ter um impacto legal, consegui ter um super impacto, como eu estava batendo na onda de minions, no top, eu cheguei com uma fúria boa de NAR, na verdade, eu já cheguei transformado, o que se eu chegasse também com, com muito tempo de transformação, eu poderia ter virado meninar no meio da briga, o que, dependendo da situação, não seria tão interessante, e aí, é o que eu tenho falado da mecânica do personagem, estou 5 barra 1, com 25 minutos de jogo, 140 de farm, fechei com o Telo e Malho, e estou indo para Anjo e Guardião, já peguei o meu cronômetro, o cronômetro te deixa jogar muito mais agressivo, né, o jogo está igual, apesar da quantidade de dragões, ser completamente favorável ao nosso time, a quantidade de abates, ser completamente favorável ao nosso time, e o ouro, está ali um pouquinho, né, é, orientado ao nosso time, agora, depois dessa briga, o jogo está aberto, é, é questão de uma, duas teamfights aí, acabou o jogo, acabou o jogo, Zaya não é brincadeira, Talon dá snowball, o Darius não é fácil de bater, e ele está, empurrando esse top, o tempo inteiro, eu não tenho mais tanto medo do Darius, eu não tenho tanto problema em puxar o top, o nosso time comunicando sempre, o infio falando, cara, segura esse Darius aí, no top, enquanto você estiver empurrando a wave, ele estiver defendendo a wave, a gente está tendo um impacto muito bom no jogo, então ok, se a galera, se a estratégia for tirar o NAR, e o Darius do jogo, o meu time está melhor, então eu fiquei sim, pressionando, empurrando, né, ah, o Darius subiu um pouquinho, nunca passando muito da, da linha do rio, né, a linha do rio, imagina como se tivesse, uma linha de impedimento aqui, sendo, sendo desenhada, se você passa para o lado de lá, principalmente sem visão, né, aqui eu tenho um pouquinho de ward, mas não é a melhor visão do mundo, né, você está se arriscando, aqui eu roubo o Gromp do meu jungler, enfim, quando ele está na jungler, eu fico um pouco pistola com isso, né, porque o Gromp é o campo que está dando mais gold ultimamente, pego o Gromp e pego os lobos, né, os dois times jogando defensivamente, apenas farmando o mapa, e continuou o meu trabalho, na rota inferior, defendendo, o Darius também não quer passar a linha de impedimento, a nossa famosa linha de impedimento, então ele fica ali, para cima do rio, eu evito perder catapulta, que é a minha especialidade, minha especialidade, a minha passiva, no LoL, é perder catapulta, perdi mais um minion, vamos farmando, last hit, perdi mais um minion, olha aí o, e o meu CS por minuto, olha catapulta aí, meu CS por minuto, indo por água abaixo, então, é, mais um motivo, mais um motivo, deu, sei lá, eu me, né, o NAR não tem muito ataque speed, ele não build ataque speed, fica essa, é um personagem fantástico, na mão de quem tem a manha, eu não tenho tanto a manha, não tenho tanto a manha, adoraria ser o Mononar, o Sandal é a minha live, só assistir NAR, porque esse, esse carinha aqui, é incrível, ele é muito, muito simpático, eu, eu morro de amores pelo NAR, diria que é o meu personagem favorito, dentre todos, mas competitivamente, eu ainda não, não tenho, não tenho a cara de, ah, eu vou virar um Mononar, né, meu desempenho com ele, é completamente aquém do aceitável, é aquém do meu objetivo, eu tô na minha primeira temporada competitiva, a gente já tá perto do ouro, meu objetivo é chegar no diamante até o final do ano, pra primeira temporada competitiva, vocês que jogam, sabem que é tenso, né, diamante não é brincadeira, pra qualquer jogador, quanto mais o jogador que tá começando agora, eu joguei um tempo de Dota, mas o LoL é completamente diferente do Dota, e me atrevo a dizer que é um melhor jogo, um jogo que me pegou mais, da maneira que o Dota evoluiu com a Valve, pra pior, o LoL com a Riot evoluiu pra melhor, né, esse easter egg aqui do, do sapo, o sapo, ele spawna com cogumelo na cabeça, ele come o cogumelo e fica grande, né, te remete a alguma coisa, bacana, né, então, esse tipo de cuidado com os detalhes, esse tipo de carinho com o Summoner's Rift, com todos os campeões, faz a gente se impressionar e, e gostar cada vez mais do LoL, aqui já tem o que, 40 segundos pro dragão, já deveria tá, na verdade, eu perguntei o meu time o tempo inteiro, e esse é o legal da comunicação, devo descer, desço, e eles falaram assim, segura o Darius no top, segura o Darius no top, a gente ganha as brigas sem o Darius, a gente explode o Shinzal, a gente explode o Talon, o Talon não tá grande, o Mumu tá com a gente, tem front line aqui, segura o Darius no top, essa era a calma, então, não foi, não foi de propósito um erro meu, tá, ficar no top, eu perguntei se eu deveria descer, eu vou pra jungle o tempo inteiro, dou uma checada, os caras, segura o Darius no top, segura o Darius no top, então, eu sei que o dragão está vindo, eu sei que eu não tenho TP, ou eu tenho TP em tantos segundos, 20 segundos, então, houve comunicação, e houve uma, uma decisão em grupo, da gente, é, lutar com as, 4 contra 4 no dragão, enquanto eu segurava o Darius aqui, se o Darius tivesse TP, eu tava fudido, porque eu não tinha TP pra acompanhar, meu TP está voltando em 7, né, o dragão voltou agora, já tá tendo ali posicionamento, briga, trabalho de visão, e etc, se ele tivesse dado TP, eu tava muito ferrado, muito, muito ferrado, porque aí eu não teria cumprido o meu objetivo, que é segurar o Darius aqui, que era o cara que tava assustando o meu time, e, é, eu teria ficado pra trás, porque eu não tinha como responder, né, mais uma, coisa que eu, é, deveria pensar, é, trabalhar sempre esse TP, deixar o TP disponível, velho, deixa, eu diria que, tipo, se você, às vezes, não usar o TP, é melhor que usar o TP, vocês entendem o que eu digo? Tipo, a possibilidade de você ter o TP, quando o seu time precisa, ela é tão importante, tão importante, né, quando eu comecei a jogar a topo, eu, eu usava muito o TP pra voltar da base, e não perder o Darius, muito, 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 tempo inteiro, morri e eu usava o TP, voltar pra base e usar o TP, e aí depois, eu percebi, que, o meu parceiro no topo, ele usava o TP pra ajudar os objetivos, enquanto eu ficava sozinho na lane, puxando a torre, porque eu não tinha esse recurso, e o time adversário ganhava as brigas, ganhava as disputas, porque eu não ajudava tanto, né, então, é normal, o topo é uma lane isolada, o meta não tá girando em volta da, da rota superior, é, é um lugar que provavelmente você vai ficar lá, durante boa parte do jogo, até caírem as torres, até haverem rotações, até, o seu campeão, ou o seu time, atingir uma condição de vitória, então, o TP é o jeito de você participar do jogo, se você joga o TP fora, você fica, à mercê, de, sei lá, uma briga, na parte de cima do rio, que é muito, é, rara, eu bati nas galinhas, meramente, pra buildar, fúria pro nar, tá, anotem aí, que, a gente conseguiu um abate, em cima do pike, e vamos dar uma agressivada, e eu tô tentando controlar a fúria do meu nar, pra se precisarem do mega nar, ele tá disponível, tá, eu não ser explodido, antes, de, é, de me transformar, aqui eu vou me transformar de qualquer forma, porque eles já deram a entender que não vão brigar, a gente vai levar esse inibidor e vai recuar, o Darius tá no topo, vamos dar uma, e aí teve caldo inf, tipo, sai todo mundo por cima, porque, às vezes, é, enquanto o time recua, vai rolando uma dispersão, o Talon tava na parte de baixo, e se a gente dispersasse ali, cada um pra um lado, existia a possibilidade, do, de alguém dar de cada com o Talon, e tomar um pique, então é, é bem ruim, a gente levou o inibidor, o Darius aqui tem TP, mas ele, ele acabou levando uma torre, mas ele vai tomar um pique, muito garantidamente, porque meu time protacionou todo pro bot, kill foi pra mim, não merecia, não merecia o kill, então, é aquela coisa, apesar de eu estar 6 barra 1 no jogo, eu não fiz absolutamente nada demais, nada demais, talvez, a única coisa que eu tenha feito demais nesse jogo, foi não morrer à toa pro Darius, né, ele conseguiu um abate em cima de mim, e um overextend bem louco que ele deu, enquanto eu estava transformado em Meganar, e usando todas as minhas habilidades de controle em cima dele, tem um anjo guardião agora, e esse jogo originou uma jogada interessante, que foi parar naqueles digest, de daily moments, de weekly moments, tipo, melhores jogadas da semana, melhores jogadas do dia, eu não sei como esses clipes vão parar lá, eu não sei como essas pessoas garimpam, essas informações, eu tenho TP, tá, então, a calda do meu time é, vamos inverter, o ogro, fica levando, a rota de baixo, já que você tem TP, você tem essa segurança de, pode agressivar, continua na rota, aqui eu não tenho visão de ninguém do time deles, então eu recuei um pouco, fiquei perto da minha guard, só aguardando, e aí eu tive, notícias ali, do pessoal por volta, da rota superior, né, que eu puxo um pouquinho, e vai começar a abrir, eu não sei como essa galera pega, os vídeos e os clipes, das melhores jogadas, mas enfim, já caí no Hearthstone, já no Overwatch, nesses, nesses canais de melhores jogadas, e foi bem legal, aqui eu fui xingado, pelo meu, pelo meu, em game leader, por ter dado TP atrás, aqui, eu fui xingado de novo, porque eu não foquei no Darius, o time inteiro, tava pedindo pra eu focar no Darius, e eu sou o deletador de tanques, eu teria tido condição, de matar esse Darius, antes dele matar o Kataguri, eu acabo abatido, mas eu não me tornei Mega Nair ainda, e agora sim, agora sim, e agora tem um Double Skull, que sacramenta, um Quadra Kill, a favor do Ouro, mas, o Inf, que é o meu Thresh, né, o meu suporte, gritou comigo o tempo inteiro, foca o Darius, foca o Darius, foca o Darius, o que que teria acontecido, se eu tivesse focado o Darius aqui, e eu acho que vale muito a pena, voltar a jogada, e colocar, em câmera lenta, pra gente poder analisar, foi praticamente, a última fight do jogo, né, é, vamos lá, pro narzinho, do Ouro, tô dando TP, vou colocar a câmera manual, tá, começa a briga, e eu tô dando TP ainda, novamente, tô um pouquinho atrasado, vejam que, o The Bash, que é a Miss Fortune, tá sendo focado, ultzinha, deliciosa, o Inf tenta, tenta proteger, o The Bash é o primeiro a cair, então a gente já perde o nosso ADC, o time adversário, tem vantagem, mas tô focando no Toscano aqui, o Toscano é o alvo primordial, o alvo principal, o Inf já cai, já tomou enterrada do Darius, cai também o Xin Zhao, o jungler deles, eles ainda tem ADC, ainda tem o Talon, e aí eu pulo em cima do Darius, e saio fora, velho, se eu mato esse Darius, muito provavelmente a gente consegue, um ou dois abates, e o time deles recua, tá, mesmo a gente com duas baixas, ia ficar tipo, eles por eles, com certeza, quando eu cheguei, a Zaya virou e falou, não rola mais, eu ignorei esse Darius, e o Inf falando, bate no Darius, eu tô assim, cara, você é doido, eu vou bater no ADC, essa Zaya aqui tá no pau da rabiola, né, enquanto isso, o Darius ia mastigando, levou praticamente o Toscano, inteiro, já tinha pegado no kill, campeão Dodói, campeão forte, pra quem quiser, começar a experimentar a Liga of Legends, se curou um pouquinho, e aí vem a magia do Anjo Guardião, né, eu sabia que eu podia ser, é, agressivo justamente pelo Anjo Guardião, o Toscano tá comigo, absorveu um monte de dano, aquele é o nosso tanquinho, o Darius ainda tá batendo, aí é a hora do Mega Narder, entrar em ação, e fazer o que faz de melhor, que é, a habilidade absurda, a quantidade absurda, de controle de grupo, que ele tem a oferecer, esse Talon foi muito dodói, de ter voltado aqui nesse stun, né, o Toscano também caiu, eu fui o único que ficou vivo no meu, nossa, então assim, eu acabei de pegar 10 barra 1 no jogo, mas eu fui um Narder muito dodói, muito dodói, isso aqui não é, não é legal, isso aqui que rolou não é legal, não é legal, né, teria sido melhor, pra mim e pro meu time, se a gente tivesse matado o Darius, se tivesse ficado 2x2, ou 3x3, eu ia brilhar menos, ia brilhar menos, eu ia ganhar destaque no, no, no vídeo lá, de melhores jogadas da semana, ia, porque essa não foi, se você ver de perto, não foi uma melhor jogada, foi um, ah, você fez um quadra kill, ok, mas enquanto o jogador pro time, e logo é um jogo de time, eu não fiz minha função, minha função, era ter dado, uma quantidade absurda, de controle de grupo, é, nessa galera aí, a Zaya não tava tão forte assim, ela não ia ter tanto potencial, de deletar, os meus, os meus parceiros, como o Darius teve, e ela tava com medo, vocês viram que depois do meu TP, ela, recuou absurdamente, recuou absurdamente, eu pulei acima dela, pra cima dela, ela voltou com, com a ult, ficou um pouquinho intergetável, né, aqui eu tô batendo meu boomerang, pra ver se eu consigo um pouquinho de, de fúria, porque eu tô sem, nada de fúria, e o Mega Nar, e o Nar, sem fúria, nenhuma, no meio da briga, não é exatamente o que você quer ter, depois daquela briga, foram apenas uns pick-offs aí, o Kataguri, o Ink, conseguindo Hulk, conseguindo correntes, o The Best com Abate, e a gente, é, dominando completamente o espaço, pegamos a alma do dragão, tem dragão ancião, dominamos mais uma vez, eu acho que tem mais uma briga agora, mas é, é uma briga life, não, uma briga light, e praticamente acabou o jogo, eu acho que acaba o jogo com 37, que é um jogo longo ainda, é um jogo longo, então, é o que eu postei no vídeo, de iniciantes pro LoL, não joguem com personagens, de, mecânica, bela ult, né, joguei o, o Darius pra longe, não joguei na parede, ou seja, tô sendo grônico, tá, foi uma ult de merda ali, devia ter jogado o Darius na parede, sempre na parede, sempre na parede, agora, eu tenho vontade de aprender o NAR, eu tenho vontade de aprender melhor, eu tenho vontade de ser um jogador, que carrega o jogo de NAR, o problema é que o NAR, não é um carry, então, é, fatos que acontecem nos jogos, de nível inferior, apesar de que isso aqui é um clash, é um jogo um pouco mais, é, é um pouco mais disputado, os jogos se esticam muito, então se você tiver um personagem, que tem a possibilidade de farmar, e construir vantagem, baseado no tempo, um personagem que escala muito, é ótimo, não escolha um personagem, mecanicamente difícil de jogar, como o NAR, é, então, essa partida é uma grande crítica, a mim mesmo, pra eu ver, pra eu enxergar, e entender, que apesar de eu ter ficado, 11 barra 1 nesse jogo, o meu desempenho, foi um desempenho bem meh, um desempenho, tipo, sério, score, né, o seu placar no jogo, em relação a kills, ele não tem muito a ver, com, com, se você jogou bem, ou se você jogou mal, né, pra mim, um jogo mediano, medíocre, poderia ter feito, muito melhor, não tive, poder de farm, né, tudo bem, o NAR não é um farmador, muito ávido, a gente tinha comunicação, uma das, primeiras coisas que eu falei, com o meu shot caller, que era o INF, eu falei assim, INF, eu preciso que você me ajude, nas horas de usar o TP, eu preciso que você me ajude, nos momentos, nas chamadas, das fights, porque geralmente eu tô, em side lane, expletando, e eu tenho dificuldade em decidir, geralmente eu chego, cedo, e o pessoal afasta, e não tem briga, geralmente eu chego tarde, e a briga, já terminou, ou é extremamente desvantajosa, pro meu time. Deixem seus likes, se vocês gostaram desse tipo de análise, desse tipo de auto-análise, de auto-crítica, compartilhem o canal, se inscrevam, deixem nos comentários, o que vocês acharam, novamente, é um personagem encantador, mas, sobre o qual eu não tenho, nenhum controle, parece que o NAR, na minha mão, metaforicamente falando, ele entra em fúria, e é difícil de domar, eu não consigo domar, essa ferinha ainda, bom, fiquei 11 barra 1, é um score bonito, mas como vocês viram, não significa, que você, desempenhou o campeão, de uma maneira, magistral, significa que, você roubou muitos kills, foi o que aconteceu, nesse caso, já cansei de jogar jogos, de Orne, já cansei de jogar jogos, de Cassiopeia, que são outros jogos, são outros campeões, que eu gosto muito, que fazem parte da minha pool, em que eu ficava, sei lá, 4 barra 4, durante o jogo, mas em relação, a minha função, no jogo, de garantir objetivo, de dar cover, para os meus parceiros, de rotacionar junto, de trabalhar a visão, de proteger, de tancar, eu fazia muito melhor, então, eu me sentia bem, com aquilo, então, não quer dizer, que, né, você ter um, esse placar, né, que falam na locução esportiva, de placar elástico, 11 barra 1, não significa, que você tenha jogado, brilhantemente, muito obrigado, pela atenção de vocês, comentem se vocês gostaram, um grande beijo do Ogro, até a próxima. semana.